Música Outro amor virá Se hoje estou sofrendo Outro amor virá Outro amor melhor Olá pessoal, eu sou a Janice Eu sou a Marcela E nós estamos aqui hoje pra te fazer um convite especial É isso aí, sábado dia 2 de janeiro Estaremos na pizzaria Sabor Da Hora Tocando o melhor da música nacional E internacional pra você Bem saborear o Rodízio de Pizz E escutar uma boa música com Janice e Marcela Esperamos todos vocês lá Até sábado hein Até lá, tchau tchau Outro amor virá Se hoje estou sofrendo Outro amor virá Não esqueça de curtir a nossa página no Facebook E nosso canal no Youtube Será um prazer ter você lá hein Valeu Outro amor virá Outro amor virá Outro amor virá